Opa, e aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Monteiro e vou trazer pra vocês um pouquinho mais das novidades de Resident Evil 4 que aconteceu no Resident Evil Showcase da Capcom. Já saiu aqui no canal uma gameplay comentada, vamos bem dizer assim, né? Saiu 5 minutos de gameplay muito legal com vários detalhes, com a aparição do Leon, da Hannigan, dos dois policialzinhos lá, todo o trecho da vila tá tudo lá pra vocês e eu comentei, fiz alguns apontamentos, fiz algumas comparações e dediquei um tempinho ali a rasgar uma seda porque tá muito legal essa gameplay. Mas antes do Showcase acabar, eles revelaram o trailer da história do jogo. E aí a gente viu um monte de rostos que a gente queria muito ver, teve os inimigos que a gente queria tanto ver e agora eu vou trazer aquele trailer frame a frame aqui pra gente ver todos os detalhes, as novidades, o que foi respeitado do Resident Evil 4 original, vamos dar uma olhada tudo frame a frame pra gente acompanhar juntinhos isso daqui e também já ir bolando umas ideias do que a gente vai fazer com esse trailer, além de dublar, além de fazer dub testes fail e também sacar que ideias posteriores a gente pode ter com esse Resident Evil 4 remake pra gente produzir aqui no canal. Então já deixa o like nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal. E vamos conferir como é que tá esse trailer. Cara, eu curti muito essa nova atmosfera da vila, antes tudo ficava meio alaranjado, amarelado, e agora eles penderam pra um azul, uma coisa mais fria, ficou bem legal isso aqui. Temos aí todos os registros e desenhos de como eles fazem os rituais. E aqui, saca só, já temos uma novidade muito interessante, que é o ritual acontecendo com a Ashley. No original a gente só encontra ela e depois ela conta que injetaram alguma coisa no pescoço dela. Aqui parece que vai dar pra sacar como esse ritual aconteceu. Mas também já prevejo um corte do jogo original. No R4 original a gente consegue ver esse ritual acontecendo na campanha da Ada. E duvido que eles vão repetir essa cena duas vezes no remake, então a gente pode esperar uma campanha da Ada diferente, ou talvez um corte total dessa campanha, vai saber. Tá aí, Capcom! Traz pra nós, traz pra nós. Policiazinhos mortos, os ganados, o Doutor Salvador, que a gente já pirou no vídeo de ontem, se você não assistiu, assiste. Eu comentei toda a gameplay e a parte do Doutor Salvador foi sensacional. E aí temos o Luis. Cara, o rostinho do Luis ficou sensacional. Tá muito na cara daquele espanhol canastrão. Ficou bem legal. Também tô muito curioso pra sacar o quanto de florestas, desse ambiente de floresta, a gente vai ter no jogo. Porque eles estão mostrando bastante. Ia ser legal, né? Enfrentar a galera meio que no meio da floresta, os ganados surgindo do nada. Vai ser bem bacana. E galera, saca só isso daqui. Olha o tamanho do crânio que tem aqui nessa mesa. A gente já sabe que vai ter o El Gigante, afinal ele tá mais pra frente aqui nesse mesmo trailer. Mas saca só, além desse El Gigante, já teve muitos outros, porque tem até um crânio do cara aí. E claro, só pode ser de um El Gigante. Olha o tamanho disso. E tá aí o quadrinho do Saddler. Caraca, olha isso! Olha, nessa nova onda de Resident Evil, os remakes da vida, os caras que tem chapéuzinho normalmente te perseguem e te enchem o saco. E pelo jeito, o Beatriz Mendes parece ser um cara gigantesco. Espero muito que a gente tenha uma experiência um pouco Mr. X com esse cara aqui. Vai ser muito interessante. A igreja tá igualzinha. Igreja lá no fundo, cemitério aqui na frente. Ficou muito da hora essa cena. Olha a plaga! Cara, nessa ending, essas plagas explodindo a cabeça dos bichos. Nossa, vai ser um negócio tenebroso de nojento. Vai ser muito legal de ver isso. Olha aí o Saddler dando um pouquinho do seu poder para o Leon. O Leon encontrando a Ashley. Eita porra! Caraca, essa Ashley tá on fire, hein? Não sei como é que ela foi sequestrada. Ela deve ter descido a porrada na galera. Ao que parece, essa Ashley tá um pouquinho mais independente. Vamos ver se ela vai ser aquela personagem que enche o saco, que é Leon pra lá, Leon pra cá. Ou se ela vai ter um pouquinho de autonomia. E o que eles não podem cortar, com certeza, é a parte da gameplay que a gente joga com ela. Vai ser muito interessante poder jogar com essa nova Ashley. E galera, não é nenhum detalhe muito, meu Deus do céu, vamos prestar atenção nisso. Mas saca só, tá braçudo o homem, hein? Caraca, Leon fez uma academia forte aí pra ser o guarda-costas do presidente dos Estados Unidos. Não é pra qualquer um, não. Galera, esse trailer tá contando pra gente um negócio aqui que eu tô até com medo de ser só enganação. Ou de ser isso mesmo. Mas parece que eles estão emendando todos os eventos escriptados de uma maneira muito orgânica. Saca só, ele encontra a Ashley dentro da igreja. Ao mesmo tempo, aqueles ganados que a gente vê parados lá na frente, cheios de tochinhas, assim, depois que você pula pela janela. Eles vão chegando ao mesmo tempo. E tudo vai acontecendo de uma maneira que a tensão vai aumentando. Então eu espero mesmo que essa tensão que a gente vê aqui no trailer esteja presente no jogo. Pois vai ser muito interessante a gente ver essa experiência de Resident Evil mais mesclada numa cena com a outra, respeitando toda uma história. Porque o Resident Evil 4, além de ele ter uma história muito legal e ser um jogo excelentíssimo, ele é muito arcade. E aqui parece que a gente vai ter um jogo um pouco mais orgânico. Eu acredito muito nisso. Sadler envelheceu uns 90 anos nesse jogo. Essa cena é muito engraçada. A edição do trailer faz parecer que tudo acontece ao mesmo tempo. O cara leva um tiro, cai de costa na ponte e ela quebra, cai tudo, como se o cara pesasse uma tonelada. E aqui temos o encontro com Ada Wong. Gente, esse encontro vai ser mais maravilhoso ainda. Porque quem jogou os clássicos, viu eles se encontrarem assim, pra depois se reencontrarem assim. Só que agora tá tudo dentro da mesma identidade visual, o que aconteceu, aconteceu, e eu quero ver essa treta aí. E temos o El Gigante! Caraca, olha o tamanho desse bicho, gente! Cara, vai ser incrível, a gente nunca enfrentou um bicho tão grande nessa engine. Opa! Vila, chuvinha. Temos aqui indícios de que vai ter aquele backtracking maroto. Já dá pra ver aqui o Del Lago. E, nossa, olha pra isso! Parece que vai tá muito da hora. E saca só aqui, mano, os verdugos aqui do lado, o Salazar. Aquela ceninha quando você chega no castelo e o Salazar tá te recebendo. O que tá acontecendo comigo? Ceninha da Ashley passando mal ali. E é engraçado que o Leon tá lá no outro canto, tipo, O quê? Hã? Eu? Cena do Sadler controlando o Leon. Vamos ter a batalha com o Beatriz Mendes, olha só. E, cara, saca só. É a Ada tentando convencer o Leon a deixar a Ashley pra trás. Tudo bem que isso gera muito conteúdo aqui pro canal, porque deixar a Ashley pra trás já foi tema de um monte de vídeos nossos. Mas, no original, a gente não tem isso. A Ada nem comenta sobre a Ashley. E aqui ela vai tá tentando convencer o Leon a fazer o contrário da missão dele. Tem alguma coisa aí. Pausa pra admirar esse Salazar. Que tá a cara de um conquistador espanhol barato do século XVII. Vai ser muito legal deitar esse baixinho na porrada. Saca só a fachada desse castelo. Tá sensacional. E, galera, antes da gente ir pro final do trailer, que tem uma cena excelentíssima e a gente vai ver já já, eu queria comentar sobre como esse trailer de história é muito parecido com a estrutura do trailer de história do Resident Evil 2 Remake. Onde, depois de jogar, a gente percebe que todas as cenas que estão no jogo estão no trailer e só não tinha nada de mais. Então, eu fico pensando aqui que se a gente só viu vila e castelo, é bem possível que toda aquela parte da ilha e o que não apareceu por aqui ou tenha sido cortado do jogo ou tenha uma participação muito pequena. Às vezes a parte da ilha é muito spoiler pra mostrar, quem sabe? E, nossa, saca só isso daqui. Leon todo tenso, não acreditando no que tá acontecendo. Olha pra isso, a Ashley sendo controlada pela plaga e puxando uma arma pra atirar em você. No original, o máximo que ela fazia era ficar em silêncio e andar em direção ao Saddler. Mas agora a gente para pra pensar que o tempo todo a gente carrega com a gente uma menina infectada. Ou seja, é uma bomba relógio. Ela pode atacar a gente e matar a gente a qualquer momento. Isso é legal demais. Aê, Resident Evil 4. Eles podem cortar o que eles quiserem, mas quando você apertar o Start pra começar o seu jogo, tem que tocar... Resident Evil 4. Aí sim. Já se inscreveu aqui no canal? Já deu o like no vídeo? É muito importante que você faça isso, porque vídeos de Resident Evil 4 vão sair aqui no canal e você tem que se inscrever pra receber essas notificações. E comenta aí embaixo, o que você achou desse trailer? O que você espera de Resident Evil 4? E o que você espera ver de Resident Evil 4 aqui no canal da Think My Productions? Aqui foi o Lucas Monteiro e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho